Saudações pessoal, sou o Ricardo Tchaikovsky e vamos aí com mais um vídeo aí respondendo perguntas. Vamos iniciar esse ano 2020 aí com uma outra pegada. Essa é uma pergunta interessante que ela vai dar para expandir melhor e explicar para vocês alguns dos conceitos novos que eu estou querendo adotar tanto aqui para o canal quanto para SLE, tá bom? Então é o seguinte, o mago oculto perguntou o seguinte Fala sobre o Fernando Ligório, ele fundou o terreiro de Quimbanda, Cova de Cipriano, o que tem a dizer sobre isso? Afinal, você é da Quimbanda, o que acha do trabalho dele? Se não quiser falar sobre ele, o que tem a dizer sobre pessoas que saem por aí fundando seitas, ordens, grupos de magia negra e afins? Certo ou errado? Tudo é permitido? Bem, tem várias considerações aí. Quem acompanha meu trabalho há mais tempo sabe que eu tenho aí como regra não comentar sobre o trabalho alheio. Antigamente eu até fazia alguns vídeos sobre o trabalho alheio, geralmente vídeos elogiosos. Fiz até para o próprio Fernando Ligório, fiz vídeo até para Caminhos da Tradição. Então eu fiz alguns vídeos aí para as pessoas. Mas o que acontece? Quando eu faço um vídeo desse, geralmente eu assumo responsabilidade sobre o trabalho da pessoa. Então sempre quando eu faço um vídeo elogioso sobre alguma pessoa, as pessoas que me acompanham por eu ser formador de opinião, por as pessoas acreditarem no meu trabalho e estarem aqui me acompanhando, elas assumem necessariamente que aquela pessoa tem uma recomendação minha e passam a seguir aquela pessoa. Então eu acabo ficando responsável por tudo que aquela pessoa faz depois de um simples elogio que eu fiz a ela. Bem como a crítica também. Quando eu faço uma crítica, eu acabo também sendo responsável pelo trabalho da pessoa. E não é minha proposta, né? Eu não estou aqui para ser fiscal de espiritualidade alheio. Eu não estou aqui para policiar o trabalho alheio. Então eu parei de fazer vídeos a esse respeito. Porque não importa o que você fala. Se você vai fazer uma crítica construtiva. Ou se você vai elogiar, fazer um elogio. Você acaba tomando a responsabilidade que seria de outra pessoa para você. Então você acaba dividindo o karma daquela pessoa. Então tudo que a pessoa passa a fazer, você acaba ficando responsável por o que ela fez. E eu já tenho meus próprios problemas, né? Eu não estou afim de ficar responsável de babar pelo trabalho de outras pessoas. Dito isso, o que eu posso dizer é que eu não conheço o novo trabalho do Fernando de Ligório. Esse trabalho de Kimbanda. Eu não me interessei em ler as coisas que ele está escrevendo sobre Kimbanda. Não me interessei em explorar. Não conheço sobre essa tradição da qual ele faz parte. Não tenho ideia se ele realmente fundou um terreiro. Ou se é um projeto virtual. Eu não sei nada sobre esse projeto de Kimbanda dele. E não sabendo nada, fica difícil eu dar uma opinião, seja ela positiva ou negativa. Porque eu não conheço realmente e eu desconheço. Até agora eu não procurei me informar sobre isso. Não me disse respeito. Então eu não sei nada sobre o trabalho de Kimbanda dele. O que eu tenho a dizer, tanto para o Fernando quanto para qualquer um que entre na Kimbanda, é que eu chegue com respeito. Porque os mestres Exus, os poderosos mortos, eles realmente têm muito que ensinar em diversas áreas do conhecimento humano, em diversas áreas da vida das pessoas. Então realmente a Kimbanda é um caminho que eu acho que se você chega com humildade, humildade no sentido de se pôr no seu lugar, de respeitar os mestres, você vai ter muitos benefícios. Então qualquer um, independente se é o Fernando ou qualquer um de vocês que estejam me escutando. Se quiser chegar na Kimbanda, vocês serão bem-vindos, desde que respeitem aí toda a ancestralidade do culto. Porque assim, eu sempre brinco, mas de uma maneira séria, eu sempre coloco que o principal fundamento da Kimbanda, qual é? É a gratidão. É o sentimento de gratidão que surge do relacionamento com seus mestres e com seus irmãos mais velhos de culto, ou as pessoas que chegam ao culto até os irmãos mais novos. Então eu diria que a Kimbanda é você entrar para uma grande e fraternal família. Muitos não encaram a Kimbanda dessa maneira. Mas o que eu aprendi na Kimbanda é que é exatamente isso que acontece. Quando você entra num terreiro sério, num templo sério, onde tem um trabalho contínuo, de espiritualidade, você inevitavelmente vai acabar se relacionando com outras pessoas, e você vai acabar tendo relações íntimas com essas pessoas, relações de amizade e de irmandade. Você vai começar a ter vários irmãos, vários mestres espirituais, físicos. Então você vai criando uma rotina familiar com essas pessoas. Então você vai construindo uma verdadeira família. E você tem que respeitar essa família. Então é isso que eu tenho a deixar aí, tanto ao Fernando como a qualquer um que está na Kimbanda. você está formando uma família. Então respeite essa família. Respeite essas pessoas que chegam a você querendo um auxílio. Querendo, às vezes, apenas uma palavra de conforto. E é uma responsabilidade muito grande, né? Já dizia o tio Ben, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então toda pessoa que se diz Kimbandeiro, mesmo que não esteja num patamar muito avançado, para se dizer como tal, ele vai absorver toda a responsabilidade que o nome acarreta, tá? Então, responsabilidade, gratidão, humildade. Eu diria que é o que eu recomendo que todos que queiram entrar na Kimbanda tenha, tá? Então, vamos aí. A segunda parte aí. Também interessante. Então, a segunda parte é. Se não quiser falar sobre ele, o que tem a dizer sobre pessoas que saem por aí fundando seitas, ordens, grupos de magia negra e afins. Certo ou errado? Tudo é permitido? Bem, aqui, nós temos que entender que existe em todo uma questão de motivação. Eu diria que não é nenhuma questão de certo ou errado. Eu diria que é uma questão de motivação combinada com o modo operante. E se você pegar esses dois fatores, você vai ver que cada caso, ele deve ser analisado de uma maneira particular. O que que acontece? Existem muitas pessoas que realmente têm uma motivação sincera e genuína quanto à espiritualidade. Umas pessoas obtiveram algum conhecimento que julgam que seja válido as outras pessoas terem esse conhecimento. Umas pessoas tiveram contatos espirituais em primeira mão, receberam uma revelação e julgam que tem que espalhar essa mensagem. Outras pessoas são idealistas, elas têm o ideal e elas creem que se ela formar um grupo que batalhe por esse ideal, ela terá mais sucesso. Então, a motivação é tudo. A motivação e o modo operante, como você vai colocar essa motivação em prática, essa ideia que você tem em prática. Esses são os conceitos chaves e básicos. Todavia, a gente sabe que a motivação de muitos é uma motivação plenamente egoísta. alguns têm motivações financeiras, outros têm motivações egóicas, narcisistas, no sentido de que são mitomaníacos, eles querem ser algo que eles não são, eles querem atenção. Então, alguns têm carências, têm problemas psicológicos, alguns são sociopatas, eles gostam de manipular as outras pessoas. Então, esse tipo de pessoa, ela gosta de fundar seitas, ordens e grupos, porque ela quer estar em constante contato com o poder. Seja o poder financeiro, emocional, econômico, mental, social. Elas querem estar no foco, tá? Então, esse tipo de gente é muito perigosa. Pera aí. Oi, filha, estou gravando. Tá, eu vou te ajudar. Deixa eu ajudar a minha filha para colocar o... O pintinho amarelinho. O pintinho amarelinho, filha? Então, esse tipo de pessoa, eles são totalmente imprevisíveis, tá? E eles são muito perigosos. Mas isso aí não é uma prerrogativa da magia, né? Esse tipo de pessoa, ele pode encontrar canais aí em grupos de autoajuda, em igrejas, né? Esse tipo de pessoa, ele se prolifera em vários níveis do conhecimento humano e não só da magia. Porém, eles são muito perigosos quando eles combinam magia com esse tipo de comportamento. Tá? Então, eu diria que tem que analisar cada caso. caso. Então, se você tem a motivação do primeiro grupo, que é um idealista, recebeu, fez um estudo e, de repente, quer compartilhar esse estudo com outras pessoas, você tem uma... uma motivação sólida, uma motivação calcada na espiritualidade, então, beleza. Eu acho legal que você abra. Agora, se você é do segundo grupo, eu não diria nem que é errado. Eu diria que é criminoso, né? Então, o crime de 171, estelionato, falsidade ideológica... Você tá me imitando, menino? Falsidade ideológica, tudo isso, é bem perigoso, tá? Então, eu diria o seguinte, tem que ver cada caso. Para de me imitar, menina. Todo mundo tá vendo se me imitar. Eu não tô filmando você, não, porque você está... Você tá sem suas roupas. Você tá sem minha roupa, pai. É, você tá sem sua roupa de bruxo, então, não dá pra aparecer. Roupa de bruxo? É. Eu não sou a paciência. Você não é o quê? Eu não quero a roupa de bruxo. Não quer pôr a sua roupa de bruxo? Tá bom. Então, beleza. Então, é isso aí, pessoal. Opa, Lili, pessoal. Minha filha falou tudo bem, pessoal. Então, é isso aí. Até a próxima. Espero que esse vídeo agregue alguma coisa pra vocês. Sou Ricardo Chai Corte. Força e honra. Vai? Então, beleza. Ah, tá. Se vocês quiserem entrar na Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos, o link vai estar aí na descrição. Nós estamos aí com um curso exclusivo de Goés. Então, eu acho muito interessante que vocês entrem nele agora pra pegar o começo desse grupo aí, que tá bem bacana, tá bom? Hoje mesmo já estreou mais uma aula aí pros membros. Sou Ricardo Chai Corte. Força e honra.